Olá, estou começando mais um Dose Diária. E o homem foi morto a pauladas na noite desta quinta-feira no Jardim Casa Branca, em Caraguatatuba. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para um caso de agressão e quando chegou no local o homem já estava morto. O ator do crime foi identificado pela Polícia Militar e relatou a equipe que somente tentava se defender de agressões. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. E em Campos do Jordão, uma outra secreta de 28 anos foi conferida após colidir com o carro na manhã desta sexta-feira na região central da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta das 8h45 e a vítima teve fraturas expostas no meio dos superiores e inferiores e foi levada para o pronto-socorro municipal. O Dose Diária fica por aqui, mas eu vejo você de novo na próxima semana. Até mais!